Boa tarde pessoal, diretamente do quintal do Duda, hoje dia 26 de abril de 2022, vou estar mostrando aqui o pepino aqui, como que está aqui para vocês verem, já estão crescendo aqui, está bem bonito já, está bem carregado aqui, pôs aqui uma cama morta aqui, mais umas cascas de amendoim, vou estar colocando daqui a pouco um esterco ligado aqui para dar uma ajudada aqui porque é muito, muita carga, muita carga, provavelmente não tem nem como segurar tudo isso, vou estar colocando mais comida para ele para ver se ele consegue segurar aí pelo menos uns 15%, que é muita carga, que beleza, então ele está bem bonito aqui e carrega muito, cada 5 centímetros que cresce vai saindo dois pepino, dois pepino e junto com a flor para vocês verem, alguns abortam, esse aqui vai abortar, mas segura bastante, vou estar colocando mais um esterco aí, mais alguma coisa aí para ver se segura mais carga, colocar uma vitamina para ele aí, para vocês verem, e aqui mostrando aqui ó, a semente que eu plantei das barginhas, olha o tamanho que já está, aí eu coloquei no copinho aí, para depois estar comprando o vaso, e está colocando em um vaso maior, por enquanto ela está pequena, está pequena, mas está muito bonita, coisa mais linda, e outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui ó, esse melão aqui ó, melão São Caetano, mas nunca tinha visto desse tamanho, ó, aí depois vou estar tirando essa semente, para poder estar plantando aí, eu ganhei esse melão de um amigo aí, e vou estar plantando aí, que eu achei muito interessante, e eu sei que isso aqui é muito bom para a saúde, então vou estar plantando, mas desse tamanho, por aqui nunca tinha visto, é sempre daquele bem pequenininho, olha que coisa mais linda, até a semente é a maior zona, muito interessante né, olha que tamanho de melão São Caetano, e voltando aqui agora amigos, aqui tem bastante muda que eu tirei da, da amarela colombiana, passando uma moto aí, mas aqui é normal, você sempre está passando moto, carro, é beirando a, beirando a avenida aí, então, é assim mesmo, aqui ó, e aqui para vocês verem ó, várias mudas de, de amarela colombiana, psical grafite, é, jade witty, tem muitas mudas aqui, sabe, e essas aqui é que eu vou estar, fazendo aí, é, o porto enxerto, vou estar plantando lá, no quintal da minha mãe, então, vou estar usando todos esses cavalos aí, da, da branca, da undats né, da branca comum, e vou estar usando esses cavalos aí, tá, fazendo enxerto aí, de várias variedades, da, amarela colombiana, da paloura, royal red, da chinesa, vou estar plantando as que, é alto fértil, para mim não ter problema, né, de, de muita mão de obra, cuidar aqui, e cuidar lá também, então, vou estar, fazendo aí, opção aí, por as, variedade alto fértil, e aqui, os frutos aqui, já tá, ó, bem amadurecendo, as bráquias, já tá começando a, vai ficar madura também, pra mim tá tirando aí, e comendo aí, um fruto, doce né, ó, pra vocês verem, amarela também, ali por baixo, amarela gold né, ó, começou, mas as bráquias ainda tá, tá verde aqui ó, então, o ideal é as bráquias, tá bem avermeiada também, ó, então tá, tá tudo muito, bonito aqui ó, as pitaia, amadurecendo, provavelmente, dessa variedade agora, da branca, e a, vermelha, vai tá dando a sua última, seus últimos frutos aí, aí já começou as brotas, já tem bastante brotas aqui, ó, e aqui ó, amarela colombiana, que essa pitaia é fantástica, gostei muito da, da produção dela aqui, e não, não teve problema, o dia que ela, abriu as flores, foi no dia que, choveu a noite inteira, ainda pensei, eu não sei como que é, se é auto polinizável, ou auto fértil, mas é auto polinizável, vingou todas, olha, não abortou um fruto, graças a, a Deus, olha pra vocês, aqui, e aqui, aí, essa aqui, eu tô de olho nessa aqui, que é, que é a vermelha, auto fértil, polinizada com, com o pólice da, da amarela colombiana, e eu vou tá tirando o híbrido, dessa, dessa pitaia aqui, de, pra depois, eu tá fazendo o enxerto aí, a hora que o, com a mudinha aí, tiver com uns 15 centímetros, 10 centímetros, eu vou tá fazendo o enxerto aí, pra mim ver o que que vai sair aqui, e aqui, olha, as pinks, que tá a coisa mais linda, que foi polinizada, com o pólice da vermelha, forte, da vermelha forte, então, tá um fruto muito bonito também, a pink, eu não vou falar pra você, que vai ser as últimas, porque, ela ainda tá soltando flor aqui, e se, der certo, das, das flores dessa amarela colombiana, tá abrindo aqui no dia, então, eu vou tá conseguindo, bonilizar algumas aí, porque a, a pink, ela começa primeiro, e, termina por último, as outras param, e ela tá indo, então, se dá certo aqui, de tá abrindo, esses botões aqui, da amarela colombiana, vou tá conseguindo ainda aí, tirar, umas pinks aí, porque daí, eu vou conseguir, polinizar ela, a vermelha, a vermelha, alto fértil, coisa linda, tem gente que fala assim, é vermelha, é vermelha alto fértil, mas, não precisa polinizar, mas aqui eu polinizo, porque, pro fruto ficar maior, e olha aqui, uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, eu não tenho certeza, mas, tá aparecendo, gemas florais aí, essa é a breca africana, não tenho certeza, daqui uns dias, eu vou tá, tirando na dúvida, se é mesmo, então, é, se vim aí, é, ser gemas florais, e tá dando certo aí, de ter, então, nós já estamos aí, já é dia 26 de abril, ainda temos, fruto aí, amadurecendo, e mais essa caixinha de surpresa aí, que é a breca africana aí, com essas, gemas, florais, pra vocês verem, vou tá tirando a dúvida aí, se, se é mesmo, bruto, ou se, ou se é gemas florais, mas, se for, vai ser uma caixinha de surpresa, muito grande, é, é muita maravilha de Deus, por um ano só, graças a Deus, e é isso pessoal, então, quem gostou do vídeo aí, se inscreva no canal, dê seu like, ativa o sininho, pra tá fortalecendo o canal aí, e a gente sempre tá postando novos conteúdos aí, é, tenha uma ótima, tarde aí, para todos, ficando todos com Deus, até mais!